A verdadeira experiência espiritual O apóstolo João afirmou em 1 João 2, 23 Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai Aquele que confessa o filho, tem igualmente o pai O ensino é simples, ele é prático e ele é profundo Quem nega Jesus, o filho, nega a Deus, o pai Não tem como crer no pai, se não crer no filho Não existe amar a Deus, se desprezar o filho Por quê? Porque Jesus mesmo afirmou em 1 João 10, 30 Eu e o pai somos um O erro das religiões, filosofias e ismos é desqualificar, rebaixar Ignorar ou igualar outra pessoa a Jesus Sem Jesus não há aproximação a Deus, o pai Toda aproximação ao pai é feita pelo filho Jesus mesmo afirmou em 1 João 14, 6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai, se não por mim O pai ama o filho e o autoriza Ele é o centro e o principal Ele é tudo O pai disse sobre o filho no monte da transfiguração Em Mateus 17, 5 Este é o meu filho amado em quem me compraso A ele ouvi Tudo é muito simples e claro Se você nega Jesus, você não tem o pai Mas se você confessa Jesus, você confessa o pai A sua aproximação ao pai não se processa pelo que você acha Ou ainda pelo fato de você se achar bom, religioso Ou ter nascido sob a influência da cristandade Sua experiência espiritual com o pai Somente se concretiza através de Jesus Ela se concretiza por sua confiança, fé, dependência e submissão a Jesus A verdadeira experiência espiritual com o pai É tão somente através de Jesus, o filho